Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Inaugurada a segunda unidade do Condomínio do Idoso. Elaboração de plano de ações contra incêndios e queimadas segue em estágio avançado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E tem notícia boa para a população com mais de 60 anos. A Prefeitura de Uberlândia inaugurou na última semana a segunda unidade do Condomínio do Idoso. São 16 chalés acessíveis para atender até 32 idosos em situação de vulnerabilidade social. O complexo tem portaria 24 horas e sistemas de proteção de incêndio e segurança por câmeras, entre outros recursos. O prefeito Odelmo Leão participou da entrega e destacou que o endereço foi pensado na facilidade de acesso ao Centro Educacional de Assistência Integrada ao Idoso, CEAI, do bairro Laranjeiras. Toda assistência médica de enfermeiros, nós temos o CAIC aqui ao lado, aqui é onde eles vão frequentar também, tem o NAICA também, enfim. É uma ação pensada onde aqui já nasce com a estrutura própria, para fazer hidroginástica, para fazer caminhada, enfim. Para ele ter a sua vida normal e tranquila em um ambiente onde é seu. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, o complexo oferece apoio à população. A secretária Iracema Marques conta um pouco mais sobre a seleção dos moradores. A pessoa não pode ter uma moradia dela, a família não tem condição de prover o idoso. E a questão socioeconômica realmente é se fazer necessária para que as pessoas tenham apoio institucional. Então esse é o princípio básico dos critérios que norteia a gente a selecionar os idosos. A primeira unidade do Condomínio do Idoso foi inaugurada em 2008, no bairro Guarani. Recentemente, o pioneirismo do projeto recebeu menção honrosa da Associação dos Municípios Mineiros, como o finalista do prêmio Boas Práticas na Gestão Municipal, dentro da categoria Assistência Social. Pioneirismo, Educação e Tecnologia. Os alunos das séries finais do Ensino Fundamental agora têm aulas de robótica. O projeto da Prefeitura, em parceria com o SESI, já começou e são ofertadas vagas para 420 alunos do município. As aulas seguem até dezembro e ocorrem na escola SESI, no bairro Presidente Roosevelt. A Secretaria Municipal de Educação atua no projeto com os investimentos financeiros e encaminhamentos além do transporte dos alunos. A iniciativa prepara estudantes para trabalho em equipe, inovação, cooperação, programação, criatividade e protagonismo. Com a chegada do período de estiagem, a Prefeitura, Corpo de Bombeiros e demais órgãos reforçaram a parceria pela prevenção e combate às queimadas e incêndios. Na última semana, foi realizado mais um encontro para a elaboração de um plano de ação conjunta. Na reunião, que aconteceu no Centro Administrativo, foram alinhadas condutas e o papel de cada órgão e instituição diante da proximidade do período de estiagem, que segue até o próximo mês de outubro. Entre os participantes, a reunião teve a presença do Prefeito Odelmo Leão e do Secretário de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. A gente está com um apoio com o Corpo de Bombeiros em relação às queimadas e aos incêndios. Esse ano, nós já fizemos duas reuniões com o Corpo de Bombeiros e outros órgãos, como a EF e até mesmo o IBAMA, em que a gente está traçando ações para evitar ao máximo e diminuir queimadas e incêndios dentro da nossa cidade. Durante o encontro, os militares apresentaram o mapa de calor do município, locais de maior incidência de queimadas e incêndios e balanço com os atendimentos de 2021. O comandante do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Leonardo Leão, falou da importância da parceria com o Executivo. O Corpo de Bombeiros sozinho não consegue fazer frente a essas ocorrências. A defesa civil é um dever de todos, então é muito boa essa parceria com a Prefeitura, as suas secretarias, os outros órgãos envolvidos também, para que a gente consiga dar uma resposta realmente eficiente nesse período de teatro. Na última semana, teve início a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil. Com a temática Prevenção – Uma Conexão com a Vida, a programação segue com palestras educativas sobre o consumo de drogas, oficinas de grafite e dança. O secretário da pasta, Ivan Nunes, conversou com nossa equipe sobre a importância desses eventos. Tendo em vista que agora, no dia 26 de junho, é o dia mundial de combate às drogas. Por isso que nós, da Secretaria de Defesa Social e Prevenção às Drogas, estamos fazendo um trabalho excelente nas escolas, nas instituições, levando a nossa caravana, para ir conversando com as crianças, com os adolescentes e mostrando a eles que as drogas, elas têm consequências sérias na vida de cada um. Então nós estamos aqui para dar todo o apoio à nossa sociedade. A programação completa com as próximas ações a serem realizadas pode ser conferida no portal da Prefeitura. Mais oito bairros estão com equipes da Operação Tapa Buracos nesta segunda-feira. O trabalho vai percorrer vias dos bairros Jaraguá, Jardim Patrícia, Santa Mônica, Segismundo Pereira, Distrito Industrial, Oswaldo Rezende, Santa Rosa e Planalto. O cronograma de serviços é elaborado diariamente por técnicos municipais. Para solicitar o serviço, basta ligar no SIM através do número 3239-2800, repetindo 3239-2800. Busão Social chega hoje no bairro Jardim Brasília. O serviço itinerante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação segue estacionado até a próxima sexta-feira no encontro da Praça da Fraternidade com a Rua das Mães. A população pode contar gratuitamente com inserção em serviços, programas, projetos e benefícios, além de fornecer encaminhamentos para solucionar demandas apresentadas pelos moradores. O Procom Móvel já tem os pontos de parada desta semana. Hoje é na Praça Tubal Vilela. De amanhã até a próxima sexta-feira, os serviços serão ofertados para quem passar pela Praça do Centenário, no bairro Segismundo Pereira. Os consumidores podem sanar dúvidas, abrir reclamações relacionadas a compras, empréstimos, cobranças indevidas, renegociação de dívidas, entre outros. É importante levar cópia dos documentos pessoais e contratos firmados entre as partes, comprovantes e números de protocolos de reclamação. O serviço está disponível sempre de meio-dia às cinco da tarde. Por falar em ônibus, o ônibus da Biblioteca Municipal estacionou hoje na Rua Senegal, número 30, no bairro Laranjeiras, em frente ao CEAE. O atendimento ocorreu das nove às onze e meia da manhã. O veículo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo percorre toda a cidade, emprestando mais de nove mil livros de gêneros como infantil, clássicos e religiosos. Para levar uma obra emprestada, a pessoa precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço atualizado. Já os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável para realizar a inscrição. O cronograma completo do ônibus Biblioteca você confere no portal da Prefeitura. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.